Um livro didático para jovens e adultos distribuído pelo MEC a 4.236 escolas do país, a quase meio milhão de alunos, causou uma polêmica que se arrasta já há alguns dias. O livro Por Uma Vida Melhor, da editora global, considera válido o uso na linguagem oral de expressões gramaticalmente erradas, o que, segundo o livro, evitaria um possível preconceito linguístico. Bom, essa polêmica chegou até o Ministério Público Federal. A procuradora Janice Ascari previu que haverá ações na justiça contra o livro. Para ela, os responsáveis pela edição e pela distribuição estão cometendo um crime contra a educação brasileira. Bem, nós vamos saber agora o que pensa César Calegari, que é membro do Conselho Nacional da Educação, o CNE. César, o que é a sua opinião sobre essa questão, essa polêmica que se arrasta já por uma semana aí, sobre esse livro? Você acha que o livro está correto, o livro está errado? Dá para a gente fazer essa avaliação? Bom, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente observar em relação a isso é que é mais uma dessas histórias de não li e não gostei. Porque muita gente nem sabe exatamente o que esse livro, o que essa autora e pesquisadora disse e recomenda, e já está tirando conclusões precipitadas. Eu acho que para nós que trabalhamos com educação, para professores sobretudo, nós temos sempre, sabemos disso, desconfiar da notícia fácil. Vamos atrás para ver exatamente o que é que está se passando. Um ponto importante trazido por esse trabalho é a questão do preconceito linguístico. E é algo importante, porque quando nós falamos de escola, ensino fundamental, mesmo a educação infantil e, claro, o ensino médio, nós estamos falando de crianças e jovens que chegam de toda parte e que chegam com, vamos dizer assim, com preparos do ponto de vista da comunicação e expressão, que não apenas apresentam frequentemente regionalismos na forma de se expressar, como também a expressão de uma cultura mais popular, frequentemente mais tosca. Bom, é dever da escola e de todo professor estabelecer todos os meios para que se dê na plenitude a comunicação e a expressão desses meninos, dessas crianças, para que trabalhando exatamente as suas expressões, que vêm da sua família, do seu meio, frequentemente da roça, em lugares do Brasil que não tiveram acesso à chamada língua culta e tudo mais, para que isso seja trabalhado, aproveitado sempre, mas na direção de perceber uma linguagem e fazer com que essas crianças e jovens conheçam a linguagem chamada universal, que é a norma culta, é a linguagem culta. Quando nós falamos que a escola deve aproveitar, e é isso que esse livro diz, galera, reconhecer, respeitar, não haver discriminação de natureza linguística, não taxar um menino, uma menina, um jovem, porque ele vem falando errado, trazendo exatamente formas de se expressar da sua localidade ou do seu meio social, ele não pode ser inibido em torno da não expressão. E, portanto, trabalhando essas circunstâncias todas que se apresentam no meio da escola, que são as mesmas circunstâncias que acontecem na rua, nas baladas, na linguagem do computador, ou alguém pode condenar ou desconhecer que uma parte grande da comunicação em alta velocidade de crianças e jovens hoje se dá, inclusive, em torno de uma língua escrita, que frequentemente nós nem conseguimos reconhecer. Tamanhas são as abreviações, palavras inventadas, quer dizer, isso é norma culta? E as pessoas e crianças vão ser condenadas para isso? Não. O que nós pensamos, e aí concordo integralmente com a postura dessa autora, e até daqueles que integraram a comissão que selecionou essa obra, entendendo como importante uma contribuição para a educação brasileira, é dizer que toda forma de expressão é uma forma social. Quer dizer, o relaxamento, não sei entender, o relaxamento dessa... não provocaria, não levaria esse jovem a achar que aquilo está correto, que aquela língua está correta. Não, não, de forma alguma. O relaxamento, na realidade, é um respeito àquilo que ele traz, é a maneira de se expressar, e trabalhar essa realidade, essas formas de expressão, escrita ou falada, contrapondo, orientando, e percebendo que é necessário evoluir para aquilo que é uma linguagem universal. Porque quando nós falamos de norma culta, que também se modifica, nós sabemos que o que é chamado português, que antigamente se falava escorreito, ele vai se mudando. Nós todos sabemos, língua é algo vivo, se modifica todos os dias. E mesmo aquilo que nós consideramos uma língua gramaticalmente, enfim, sob todos os seus pontos de vista, correto, amanhã será diferente. Então, o que é importante é que a escola veja sem preconceito as suas maneiras de expressar. O que a professora fez, nesse caso, nessa altura, não significa, como é que eu poderia dizer, validar, ou conestar, sei lá como nós poderíamos dizer, dizer que pode fazer e pode falar errado, ou escrever errado o tempo inteiro. Não. É admitir que esses erros aconteçam na perspectiva do seu aprendizado da linguagem universal. Isso é isso. E na linguagem oral. Agora, você falou que os livros são submetidos a exames, que eles são selecionados. Como é que funciona essa seleção? Ela é bem feita? Como é que funciona? É o MEC que seleciona? Quem que seleciona esses livros? O Ministério da Educação, e já há muito tempo, adota uma forma que me parece muito boa. Primeiro, uma forma descentralizada. São muitos grupos de pesquisadores e especialistas, todos eles ligados a universidades públicas, em geral são as universidades federais, mas, às vezes, também universidades estaduais, que trabalham para isso. Quer dizer, são homens e mulheres doutores, especialistas, linguistas, especialistas nas áreas de conhecimento em que certas obras devem receber o crivo de avaliação. E, nessas universidades, são vários pareceristas, que, nem se falando frequentemente entre si, contribuem com seus pareceres para que isso seja sistematizado e se chegue à conclusão. Isso é um trabalho finalizado pelo MEC, que disse aquela obra, segundo a manifestação desses pareceristas e pareceres, pode ser recomendada para utilização, como obra paradidática, ou obra didática, portanto, curricular. O Conselho Nacional da Educação, que é o que eu integro, nós elaboramos as diretrizes curriculares nacionais. E as diretrizes curriculares nacionais, e, eventualmente, outras orientações complementares, é que são, vamos dizer assim, o subsídio básico para que esses pareceristas elaborem as suas opiniões. É o parâmetro deles. Eles vão buscar ali o que eles podem aprovar ou não. Exatamente. Quando se trata de uma obra didática, propriamente dita. Agora, é um processo bem amplo, não é direcionado por esse ou aquele, ou aquela escola, ou aquela linha de pensamento. Quer dizer, é algo que, já há bastante tempo, o MEC tem desenvolvido e aprimorado para representar, vamos dizer assim, um pensamento, vamos dizer assim, médio, inclusive, do país, no que se refere a formas ideológicas e pressupostos de opinião que esses pareceristas podem ter. Eu acho que funciona. Funciona, funciona direito. Quer dizer, o Conselho acha que funciona direito. Se você considerar o Programa Nacional do Livro Didático, que é um dos maiores programas do mundo, de seleção, distribuição e de obras para as escolas públicas, erros, que não é o caso desse caso, quer dizer, na minha opinião, mas erros, às vezes, de impressão e tal, às vezes acontecem, mas são muito pequenos em relação ao volume enorme de livros e obras que são selecionados. Então, nesse caso, você acha... Então, o que você atribui a isso? Quer dizer, os jornais saíram perguntando, alguém levantou a questão e aquela questão mal explicada foi passando de um para o outro? É, não é a primeira vez. É isso que eu falei. Olha, às vezes a pessoa não lê, não lê e não gostei. E, frequentemente, às vezes, certos setores da imprensa, lamentavelmente, pegam aquilo que pode significar uma manchete e já espalham para o país como se fosse coisa feita. Nós vivemos lá no Conselho Nacional de Educação uma experiência recente e muito dura para nós. Nós elaboramos, todos se lembram, um parecer importante a respeito de uma... vamos dizer assim, de um questionamento trazido por um professor da Universidade de Brasília sobre a obra Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato. E esse professor, aliás, um professor renomado da Universidade de Brasília, questionou a respeito da existência de conteúdo racista naquela obra, especificamente, do Monteiro Lobato. E o que o Conselho Nacional de Educação fez? Produzimos um parecer muito bem estudado, dizendo o seguinte, toda obra de valor literário, ela é feita em certo momento da história, como a produção toda do Monteiro Lobato. E a história muda. Certos valores e certas preocupações que hoje nós temos, como, por exemplo, com a igualdade racial, combate a toda e qualquer forma de preconceito, isso não existia nos anos 30, 40. Quer dizer, hoje são formas de expressão e compromissos da sociedade brasileira e até mundial que não existiam naquela época. O que nós achamos, naquele período, qual é a essência do parecer? que as obras literárias, como aquela, Caçadas e Pedrinho, deveriam ter certas explicações, tanto para os professores que a utilizam, quanto para os leitores em geral, que, olha, elas expressam formas de entender, inclusive, representantes da raça negra e tudo mais, que eram próprias de uma época e que devem ser relativizados quando se trata da utilização desse material como material didático, como material escolar. traduzindo, quando for usar o livro, explique que na época... Em síntese, toda vez que você liga a televisão e vai assistir um programa, não tem lá, diz, olha, o programa é recomendado para maiores de 12 anos, porque é uma faixa etária, as pessoas devem... Esses avisos, principalmente em se tratando de material para fins escolares, precisam ser feitos. Bom, o que aconteceu? A Constituição da Educação foi taxada de... Olha, a favor da censura, obra do Monteiro Lobato censurada, não tem nada disso, não tem nenhuma forma de censura, pelo contrário, cuidados necessários quando se trata de material escolar. A mesma coisa agora. Essa obra, que foi acusada agora de estar defendendo... O erro gramatical. O erro gramatical, não tem nenhuma defesa de erro gramatical, se você notar bem o que a professora está orientando, é outra coisa. É o respeito à expressão que vem da sociedade brasileira, suas múltiplas expressões, orais, escritas e tudo mais, para que isso seja trabalhado, para que esses meninos jovens não sejam ridicularizados porque falam errado, mas respeitados na sua forma de se manifestar e que possam, a partir desse respeito todo, poderem efetivamente aprender a todas as outras formas de expressão que não são a sua, mas que é normalmente chamada de norma culta, a forma correta de falar ou escrever. Está certo. Bom, é isso. Acho que o seu esclarecimento está dado. Obrigado pela sua presença aqui na Universo TV. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.